Ó grande São Miguel Arcanjo, Príncipe e Chefe das Religiões Angelicais, penetrado no sentimento de vossa grandeza, de vossa bondade e vosso poder, na presença da Adorável da Santíssima Trindade e da Virgem Maria e de toda a Corte Celeste, venho hoje consagrar minha família a vós, pois quero, com minha família, vos honrar e invocar fielmente por isso. Recebem-nos sob vossa proteção e dignai-vos desde então a velar sobre nossos interesses espirituais, conservando entre nós a perfeita união familiar. Defende-nos contra o ataque do inimigo, preservando-nos de tudo o mal, para que nunca venhamos a ofender a Deus, que por nossos cuidados devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade eterna. Grande São Miguel Arcanjo, que assim seja. Amém. Ó grande São Miguel Arcanjo, Príncipe e Chefe das Religiões Angelicais, penetrado no sentimento de vossa grandeza, de vossa bondade e vosso poder, na presença da Adorável da Santíssima Trindade e da Virgem Maria e de toda a Corte Celeste, venho hoje consagrar minha família a vós, pois quero, com minha família, vos honrar e invocar fielmente por isso. Recebem-nos sob vossa proteção e dignai-vos desde então a velar sobre nossos interesses espirituais, conservando entre nós a perfeita união familiar. Defende-nos contra o ataque do inimigo, preservando-nos de tudo o mal, para que nunca venhamos a ofender a Deus, que por nossos cuidados devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade eterna. Grande São Miguel Arcanjo, que assim seja. Amém. Ó grande São Miguel Arcanjo, Príncipe e Chefe das Religiões Angelicais, Penetrado no sentimento de vossa grandeza, de vossa bondade e vosso poder, na presença da Adorável da Santíssima Trindade e da Virgem Maria e de toda a Corte Celeste, venho hoje consagrar minha família a vós, pois quero, com minha família, vos honrar e invocar fielmente por isso. Recebem-nos sob vossa proteção e dignai-vos desde então a velar sobre nossos interesses espirituais, conservando entre nós a perfeita união familiar. Defende-nos contra o ataque do inimigo, preservando-nos de tudo o mal, para que nunca venhamos a ofender a Deus, que por nossos cuidados devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade eterna. Grande São Miguel Arcanjo, que assim seja. Amém.